Caralho como é que pode, tá todo mundo na porra do chopp Caralho DJ, DJ e Chifre porra Ela, ela não pode meuskia que ela já se envolve Block block, block block, executa do chopp Caralho como é que pode, caralho como é que pode Ela não pode meuskia que ela já se envolve Caralho como é que pode, caralho como é que pode Qual é block block, block block, executa do chopp Caralho como é que pode, tá todo mundo na porra do chopp Caralho DJ, DJ e Chifre porra Ela, ela não pode meuskia que ela já se envolve Não pode meuskia que ela já se envolve Era o BackBlock, BackBlock, essa putadinha 바, BackBlock, BackBlock, essa puta do ch toujours Caralho, como é que pode? Caralho, como é que pode? Ela não pode ter, se é que ela já se envolveer Caralho, como é que pode? Caralho, como é que pode? Era o BackBlock, BackBlock, essa puta do chップ